Fala galera, vamos de Dica de Vida, Dica de Vida Combat, e hoje eu tô aqui com o meu paizão, essa fera que vai tocar o Dica de Vida de hoje. Então dá uma olhadinha aí na martelada que vai vir, não sei pra quem, mas pode ser que atinja a sua cabeça. Então vamos com tudo, avante no reino, paizão. Vamos pra cima. Então galera, a gente vive num mundo aí de a referência das pessoas, naquilo que ela tem, naquilo que ela tem de posse, naquilo que ela acha que é o importante, é a riqueza, é o dinheiro. Mas provérbios escritos por um grande sábio, chamado Rei Salomão, ele vai ensinar algo pra gente aqui, da parte da inspiração divina. Provérbios capítulo 22, versículo 1, diz assim, a boa reputação é mais importante que muitas fósseis. Desfrutar de boa boa estima vale mais do que prata e ouro, mas segura que vem mais. O rico e o pobre têm algo precioso em comum. O Senhor é criador tanto de um quanto do outro. Toma. A gente tem que entender que o que vai ficar, muitas vezes não é nem o dinheiro, não é nem as riquezas, nem as posses. Vai ficar o legado, a tua reputação e aquilo que você deixou. Querido, se você é rico, você não tem direito de pisar em ninguém. E se você é pobre, você não tem direito de se vitimizar, porque o Senhor é criador dos dois. Então vá atrás do seu, conquiste, vença. E se você tem muito, querido, comece a ajudar os outros. Deixa de ser avarento, mão de vaca e faça com que o reino seja manifestado através da sua vida. Amém? Falar que você quer ajudar os outros somente em oração, às vezes não faz diferença nenhuma. Mas você ajudar a pagar uma conta, ajudar a cesta básica de um irmão, aí sim você está exercendo o reino e trazendo o reino para a vida na Terra. Amém? Até o próximo, rapaz. É isso aí. Tamo junto, tá? Quem divide tem em dobro. Vamos com tudo. Avante no reino. Seguimos atiando com força. Ei! Ei!